Sim, o meu sentimento é que talvez a revolta tenha sido muito mais em relação à dificuldade de fazer as indicações nas agências do que com o próprio apagão em si. O Gerson, eu queria te ouvir de que maneira, na sua percepção, tudo que aconteceu hoje nos últimos dias relacionados ao apagão aqui em São Paulo, tem o potencial de afastar de repente potenciais investidores na própria área de energia aqui no Brasil? A sua pergunta se relaciona com o que a Thais nos falou há pouco. Para responder, é preciso recuperar rapidamente por que existem agências reguladoras, para que isso? Por que elas devem ser independentes, devem ser tecnicamente capazes e ter autonomia financeira para poder ser independentes? Porque não há sintonia em termos de mandato de um governo, quatro anos ou oito, com a duração de um contrato de prestação de serviços, que são 35 anos. Então, alguém, não importa se é brasileiro ou estrangeiro, que vem investir na infraestrutura do país, em qualquer das áreas, energia elétrica, saneamento, o que for, telecomunicações, alguém que vai investir bilhões de reais na infraestrutura e sabe que se tiver um desacordo com o governo de plantão, seja porque quer caçar concessão, seja porque quer congelar tarifa, seja, enfim, qualquer coisa, que o governo, ele tem um contrato que tem um árbitro. Esse árbitro é uma entidade de Estado, agência reguladora, uma entidade de Estado, não é uma entidade de governo, não é um braço de governo. O ministro, quando convoca o diretor da ANEL, quando faz isso, comanda e tal, ele parece que não percebeu ainda que é uma entidade de Estado. É claro que não precisa ter estudo, pode tirar todo, pode tirar a agência reguladora e não ter um outro modelo. O outro modelo é o modelo em que os investimentos em infraestrutura são feitos pelo Estado, porque você cria um ambiente hostil a investimento privado. O Brasil, lá atrás, optou, até por falta mesmo de capacidade econômica do Estado, por atrair capital privado, não importa se do Brasil ou do exterior. E, para isso, é preciso ter um ambiente juridicamente e regulatoriamente previsível, concordo, tem que ser previsível e transparente, tem que ser transparente. Por isso, até que as reuniões da ANEL são transmitidas online, são públicas. É preciso ser transparente e é preciso ser previsível. Agora, se o país não quiser agência reguladora, é um modelo, pode funcionar. Mas aí, a competitividade para atrair capital diminui. Ninguém vai se arriscar a ficar dependendo do modo, ou poucos vão se arriscar e vão cobrar caro, por ficar dependendo do modo de um governante de plantão, não importa quem seja. E aí, nós vamos precisar de mais recursos públicos, do orçamento que sabemos como está, a situação fiscal do país, para fazer os investimentos em infraestrutura. Eu penso que, lá atrás, fizemos certo. Nós temos que reforçar o ambiente de segurança para que os investidores privados venham fazer investimento em infraestrutura no país. E esses episódios, como esse gravíssimo, a população está sofrendo, mas não devem aquecer uma fogueira que faça com que se tome decisões precipitadas, como seria esvaziar as agências reguladoras. Obrigado. 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 Obrigado.